Ciclop RCC. Registro de texto. Corrupção de dados, mínima. A LOI, eu compilei informações disponíveis sobre o Sistema Climático de Observação Paramétrica, ou Ciclop, para melhor leitura. O Centro de Controle Regional deveria supervisionar as operações de terraformação na área. O Ciclop foi incluído como uma medida contra falhas. Ele consiste em uma rede de 10 drones, projetados para serem lançados automaticamente no caso de uma degradação da biosfera. Os drones se dispersariam para diversas localizações na região, onde capturariam imagens do ambiente para exibir no domo da sala de controle. Parece que os drones de Ciclop conseguiram ser lançados com sucesso. Ao comparar os registros da instalação com os dados de seu foco, parece que isso ocorreu não muito depois da primeira aparição das tempestades supercélulas e da peste vermelha. Contudo, os drones perderam a conexão com o Centro de Controle Regional logo depois, provavelmente devido à interferência do ambiente. Se os drones ainda estiverem funcionando, obter os módulos de dados deles e devolvê-los ao console na sala de controle deve restaurar a conexão, permitindo que você veja as imagens. Gaia Ainda 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 Obrigado.